Oi gente, tudo bem com vocês? E aí galera? Hoje nós vamos fazer compra de supermercado, primeira compra aqui em Portugal. Partiu! Vem com a gente! Gente, pra gente conseguir pegar um carrinho aqui no supermercado, a gente tem que colocar uma moedinha de 50 cêntimos, ou 1 euro ou 2 euros. Aqui eu tenho 1 euro, então eu vou colocar aqui a moedinha, soltar e pegar o meu carrinho. Aí no final eu consigo pegar o meu dinheiro de volta. É só eu colocar esse daqui, aqui na parte de encaixe e pegar a minha moedinha de volta. Vamos pras compras aqui no continente. E você tá combinando com a marca. É verdade, até com a logo aqui da loja. E aí nós vamos fazer as primeiras compras pra nossa casa. Produto de limpeza, mantimento, coisinhas pra gente provar, experimentar, novidades. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Vou mostrando o preço e no final eu mostro toda a nossa compra e o valor final que ficou. Galera, entrando aqui no supermercado a gente viu, já tem esses carrinhos aqui também, ó. E esses aqui você não precisa fazer nenhum depósito. É só você retirar aqui mesmo. E aí 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 Tchau. Tchau. Vamos pegar uma fita aqui para poder pendurar e colar algumas peças de decoração. A gente chegou em um departamento aqui que tem algumas coisas mais em conta. Aí a gente está procurando, vasculhando aqui para ver o que a gente pode aproveitar. Pode. A Gabi já vai ficar doida já. Já estou doida gente. Máquina de café. Tem prensa. Esse eu queria muito. É uma chaleira elétrica. 15 euros. Batedeira. Que legal. O que eu mais gostei por enquanto foi esse aqui. Vem várias coisas no tabuinho. Difusor de aromas. Várias coisas. Cabo de celular. Tem até microfone. Depois eu vou cantar para vocês. Máquina de fazer omelete. Umeleteira. 14,99. Aqui a gente vai comprar agora. Vai dar uma olhadinha. Um filtro de água. Apesar da água aqui. Eles falam que pode beber da torneira. Que é tratada. Mas tem muito calcário. E aí para evitar a gente ficar comprando garrafa de água. A gente vai comprar uma jarra. Que ela já vem em um filtro embutido. Aí depois de um tempo. Essa garrafa ela marca. Quando o filtro já perde a sua eficácia. E você pode comprar filtros separados. A jarra com o filtro já embutido. Essa aqui por exemplo. É 16 euros. E o filtro. 5 euros. Aqui fala que dura até dois meses. Ou 40 garrafões. Aí a gente vai vendo na medida que esse filtro aqui. Ele exige que. É uma substituição. Nós estamos aqui agora nas panelas. Olhar algumas coisas. Para poder fazer uma comida. Que a gente ainda não conseguiu cozinhar aqui. Na correria. Tem filhos de cozinha. Talheres. As bunjigangas no geral. Tudo. A gente vai dar uma olhadinha. Dar uma pesquisada aqui. Aqui tem mais opções. Nós estamos aqui agora no corredor da limpeza. Produtos de limpeza ó. Várias marcas. Aí antes da gente ver. A gente estudou bastante. Viu bastante vídeo. E sempre o pessoal orienta. Inclusive a gente conversou com alguns portugueses aqui. A marca branca. Que é a marca do supermercado. Então olha para você ver aqui ó. Meu. Olha. Esse é R$ 2,9. Se for a mesma coisa. Esse aqui está mais barato. R$ 0,89. Então. A marca do continente. Que é a marca branca. Ela tem um valor um pouco mais em conta. Um pouco não né. Bem mais em conta. Metade do preço. É hoje que eu piro. É agora que a gente pira. Olha o tamanho dessas barras. Olha esse aqui enorme. R$ 4,39. Enorme. Deixa eu pegar para vocês. Olha o tamanho da barra. Que tamanho? O que é a pequena? Eu não vou nem for noção. Olha. Nossa Senhora, que espirai, gente. Olha, tem Trident. O que é que é a pequena? Gente. Lindt. Lindt, gente. Lindt. Tem noção? R$ 5,99. Uma edição da França. Vamos eles verem. Olha. Milka. R$ 3,69. E aqui tem mais Mais Nilka R$3,69 E aqui tem mais 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 É muito grande, ela é meio quilo R$6,64, mas ainda assim é caro Tá? Aqui tem outras Variedades com preço melhor Ó, a menorzinha Dela tá R$4,39 Eu amo No Brasil ela custa em torno de R$40,00 Hum, que delícia produção É tipo uma Nutella Da marca deles E aqui também tem Nutella no copo de vidro No Brasil nunca mais eu vi Nutella no pote de vidro Ó, R$2,49 Um, gostei, hein? Não, R$5,29 E essa aqui de... Qual que é o tamanho dela? 900 gramas, 7,94 Gente, nosso carrinho tá cheio Chegando em casa Eu vou mostrar tudo pra vocês Mas spoiler Tem até comedouro aqui pra beber Pra ela beber a água e comer a comitinha nela Até logo Quem acha que a vida do imigrante É fácil, não é não Nós vamos comer aqui Uma coxa de frango Perna, que é perna de frango Custou R$4,77 Com uma batatinha Batatinha foi um e alguma coisa Então nós vamos comer aqui Porque nós vamos seguir pra outro mercado daqui a pouco Dois mil anos depois Gente, então vamos lá Nossas comprinhas de hoje Foi a nossa primeira compra Nós fomos no supermercado continente Tudo pra nós ainda é tudo muito novo Então assim, a gente tem que ir aprendendo Até pela quantidade de coisa De produtos de limpeza Eu ainda vou conhecer Ver se é bom, se não é E eu vou contando pra vocês lá no Instagram E se você não me segue Já segue a gente lá Gabriela se vier Então bora pras compras Aqui Mostarda Mostarda é a própria marca do continente Marca branca, né? Que são os produtos mais baratos Custou R$1,29 Polpa de tomate A polpa é um pouquinho mais densa Do que o molho de tomate Olha o tamanho, gente Um litro, né, produção? R$1,79 A produção adora uma pimentinha Essa pimentinha tava super com preço bom É da marca branca também Molho piripiri Continente 200ml R$0,38 Eu só espero que ela não me dê piriri depois É, acho bom Pimenta preta moída Que é a nossa pimenta do reino Ó, pimenta do reino R$0,69 Ah, desculpa Pimenta R$0,79 Alho moído Que é R$0,69 Aqui o alho moído Uma delícia A gente tinha o costume já de comer lá no Brasil Oréganos R$0,59 Cêntimos Orégãos Isso aqui fala Orégãos Folhas Ah, é Cêntimos R$0,59 Pimentão doce Que na verdade é nada mais nada menos que a nossa páprica R$0,59 Também Ketchup com redução de açúcar 540 gramas Marca branca também R$1,39 Bolacha de água e sal Da marca do mercado R$1,25 R$0,45 Depois a gente fala se é boa ou não Bolacha com recheio de baunilha Que é essa bolacha aqui Parece um wafer Eu até abri aqui pra poder ver se era bom R$1,59 É gostosinho Com cafezinho de manhã assim é gostosinho Agora vamos para os produtos de limpeza Deixa eu ver pra cá Ô filha, desculpa Ó Produto de limpeza Multiuso Perfumado 750 ml R$0,99 Multiuso é esse Também da marca do continente R$0,99 Creme de limpeza Com lixívia Isso daqui gente Nada mais é Do que um sif Com água sanitária Tá? Lixívia é água sanitária É da marca do mercado também Marca branca R$1,25 Lava tudo 2 litros R$0,89 Que é esse Casa Flor Que a gente tem em casa mesmo Aí no Brasil Que é um cheirinho da casa Que é bem gostoso Guardanapo Guardanapo Cadê o guardanapo? R$0,65 Esse pacote aqui Que a gente já abriu Folha simples Sem unidades Baratinho Papel higiênico Papel higiênico R$9,89 Com 24 unidades Folha dupla A gente até tirou um ali Pra deixar lá no banheiro Esfregão Ah tá Esse daqui é esfregão 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 é a nossa bucha Duas unidades R$0,89 Essa gente Eu confesso que Deve ser prima do Bombril É Não Mas ela é A melhorzinha que eu achei Porque todas Eu tinha já Esse aqui muito duro Essa daqui é a menos dura Que eu encontrei lá no mercado E eu trouxe É Outro produto de limpeza De 750 ml É um Power Clean Ele é anti-calcário Pra casa de banho Que é banheiro Então na torneira Da pia Do chuveiro A gente coloca isso daqui Pra não dar calcário Porque a água daqui Gente Tem muito calcário Ele foi R$1,79 Ah já junto aqui Com a maresia também Já deve potencializar bastante Exatamente Lixívia Que é a água sanitária De 5 litros Custou R$1,75 Esse era o pacote promocional Que era o maiorzão Era o maiorzão Detergente Gente Olha o tamanho desse detergente Um litro e meio De detergente R$1,29 R$1,29 Spray Sif de cozinha Esse aqui é próprio Pra cozinha Ele é desengordurante Sabe Pra tirar Gordura 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 né Sujeiras mais difíceis R$2,69 Vamos lá Leite Leite meio gordo O meio gordo É o nosso Semidesnatado Tá gente R$0,81 Massa Nós compramos também Massa Da marca branca Do mercado Então esse tirai 500 gramas 83 cêntimos Massa Cotovelos Parece um cotovelo mesmo Cotovelos fiscados Que chama 83 cêntimos Um caracolzinho É Arroz agulha Selecionado Tá escrito Origem América do Sul Depois eu conto pra vocês Se é bom ou não Tava 1 e 2 Ah lá No supermercado Tinha um desse Só que a origem Era Europa Ele era Acho que 10 cêntimos Mais caro Aí pra valorizar O nosso chão A gente trouxe esse Pra experimentar Era Porque era mais barato É pra valorizar O nosso produto É espaguete De 1 quilo Da marca do continente Esse é bem grande É o pacote econômico 1 quilo 1,21 PEC poupança Azeite Gente a produção Diz que a gente Pago muito caro No azeite Porque depois Nós fomos em outro Supermercado A gente nem fez Comprar lá não Mas era só pra Comparar preço O de lá Era na metade do preço Tá Mas ok Vivendo e aprendendo Como eu disse São As nossas primeiras compras Então A gente vai errando Mesmo e aprendendo Então azeite 100% português Extra virgin 750 ml 4,42 Ó Aqui é de plástico Não é de vidro Igual o nosso 4,42 Vamos lá Sucrilhos Que não é Sucrilhos Da marca do supermercado Mesmo 500 gramas 1,49 Chazinho de camomila Porque aqui faz Um friozinho gostoso E a gente adora Tomar um chazinho E dormir mais quentinho 79 cêntimos É esse Vem 23 unidades 25 25 unidades 25 Passando aqui Já pras frutinhas Ó A gente não comprou O produto assim De geladeira Congelador Porque a gente ainda Não tinha a geladeira Mas Frigorífico Frigorífico Mas no final do vídeo Eu vou contar pra vocês Que nós compramos A nossa geladeira Aí eu já falo o preço Tudo certinho Mas vamos lá Aqui a gente comprou Um cachinho de tomate Gente, olha que chiqueza Sempre quis comer um tomate Assim do cachinho Olha que bonitinho Esse tomate O quilo dele Era 2,25 E esses quatro Foram 350 gramas Então saiu por 79 cêntimos Banana O quilo era 1,21 E nós pagamos Nesse aqui 1,11 Cebola Cadê a cebola? A cebola ele já vende Assim nesse pacotinho Tem 750 gramas 1,68 É... Ui! O alho O alho também Vem no pacotinho 400 gramas 1,99 Morango 500 gramas Gente, olha que morango bonito Lindo, lindo, lindo 1,79 E esse daqui Chama Bimi Eu penso que é Como se fosse um Um brócolis O nosso brócolis Aquele compridinho Sem ser aquele cabestudo É um tipo de brócolis Ele tava na promoção 1,91 O quilo dele é 9,55 A produção tomou esse vinho Aqui no voo E ele gostou muito Chama Porta Ravessa Ele custou 2,19 Ai, gente Vou viver a base de vinhos Adoro 2,19 Vamos lá Nós compramos também Um frango assado Na padaria Eram duas coxas Com sobrecoxa Só que a gente comeu Foi o nosso almoço Foi 4,67 E também compramos Essa batatinha Pra acompanhar o frango Que é uma batata Eles falam Batata frita Mas é como se fosse Uma frango Uma batatinha Bem gostosa Temperada 1,29 Voltando pro produto De limpeza Eu tomei esse pedrinho Também com 5 panos Com 5 panos Multi-usos Por 2,89 O balde Esse balde que maravilhoso Que a produção escolheu Está bem Bom mesmo Por 1,49 1,49 1,49 A gente comprou Uma fita Dupla face Que é Pra ter em casa mesmo Às vezes a gente Quer pregar alguma coisa Na parede 3,29 2 metros De fita Esse comedor Como é que ele chama Como é que ele chama Como é que ele chama Chama Comedouro Bial Bial Comedouro Bial Tá achando que é Big Brother A pessoa Duplo Com base Então aqui é aguinha Comidinha Lá falava que era pra seção Era tava na seção É de felinos Que é de gatinho Mas a Amabel É uma gatinha Então tá tudo bem E o da Bela Lá no Brasil Era também Era de gatinho também Tinha duas orelhinhas Assim Coisa mais bonitinha Nós compramos também Gente Aqui em Portugal Uma curiosidade Eles não tem o costume Igual a nós aí no Brasil De usar Aquele filtro Que bota na tomada Sabe Pra filtrar E gelar água Purificador Não tem Então aqui Ou eles tomam da torneira Ou compram água mesmo No mercado Ou você compra esse filtro Aqui que é um jarro É um jarro com filtro Aí você pode ir Trocando o refil À medida que for Vencendo Ó Esse aqui Ele economiza Aproximadamente Quarenta garrafões E dura dois meses Aí vai no consumo Da pessoa E aí ele tem aqui Depois quando a gente For usar a amostra Pra vocês Eles falam que aqui Tem tipo um apontador De necessidade De ser substituído Esse filtro aqui Que esse aqui Você pode comprar Ele individualizado também Mas como a gente Já comprou a peça inteira Já vem um filtro Incluso Depois a gente compra Só o refil Do filtro mesmo Isso Aí Esse daqui Custou 16 euros Os refis Eu olhei lá São três refis São três Filtros Por 14 Então vai valer a pena Se ele dura Mais ou menos Um filtro Aproximadamente Dois meses Então é bom Tábua Uma tábua aqui De corte Falou o preço Eu acho 16 euros Uma tábua de corte Foi 3 euros Essa tábua Ela é boa Cabo universal básico Que é esse daqui Da vassoura Foi 95 centimos Um cabo mesmo Normal de vassoura 95 centimos Olha lá O que eu tô fazendo É Vassoura básica 1,45 Aqui ó É uma vassoura básica Pequenininha mesmo Porque espero Num futuro próximo Comprar um robô Acerador Yeeey Mas por enquanto A gente vai usar A cora mesmo Tá aqui 1,45 E esse Mopa dupla ação Que custou 6,50 Gente é o seguinte Eu sou a dona de casa Arcaica Adoro passar Vassoura Jogar água Passar rodo E passar pano Com produto de limpeza Só que aqui Não tem essas coisas É muito difícil Encontrar rodo Pano de chão A gente foi hoje Em 3,4 mercados Eu não encontrei Pano de chão E aí acabou Que eu comprei Acabei Que comprei esse daqui É bom? Não sei Geralmente quem usa Mop aí no Brasil Vai saber me dizer Que eu acho Que vai ser a mesma coisa Então ele é dupla Não é dupla face Ele dá pra usar Dos dois lados Como mostra a imagem aqui A gente coloca O cabo E dá pra usar Dos dois lados Tanto esse daqui Quanto esse Eu não sei Se vai ser bom não Mas vamos ver E não foi muito barato 6,50 É um pouquinho caro Mas espero que seja bom Por último Mas não menos importante Que na minha opinião É o mais importante Varinha mágica 3 em 1 Varinha mágica É esse kit aqui Achei super legal o nome É esse kit aqui Que são 3 produtos em 1 Então a gente tem O mixer Tipo uma batedeirazinha Pra fazer um omelete Mexer no ovo Alguma coisa assim E um triturador Dá pra fazer tempero Molho de tomate Sobremesas Sobremesas Enfim Que você quiser Foi 24,99 E por último Por último Por último Uma cafeteira francesa Fernando Lembrei de você Ele que mostrou pra gente Ele que apresentou pra gente Essa cafeteira Gente E fica uma delícia Super prático O tamanho é ótimo Só pra nós dois mesmo A prensa francesa Custou 5 euros Custou 5 euros E as nossas compras Não acabaram por aqui Gente Nós voltamos na Ikea Como vocês viram No vídeo anterior A gente já foi na Ikea Uma vez Mas nós voltamos lá Pra comprar Algumas coisinhas Vem comigo Gente Nós voltamos lá na Ikea Porque faltaram Algumas coisinhas Que a gente não encontrou No supermercado Ou se a gente encontrou Era bem mais caro Enfim E lá na Ikea A gente tinha visto Mais ou menos preço E a gente voltou lá Pra poder buscar essas coisas Até pra poder comer, né? É É verdade Que a gente comprou panela Essas coisas Pra poder cozinhar em casa, né? Então vamos lá O primeiro produto São as taças São de vidro mesmo Custou 9,50 Um joguinho com 6 taças Então eu vou abrir pra vocês Não é cristal, tá, gente? É vidro Mas é muito boa Achei ótimo o tamanho Ó Taça de vinho São 6 por 9,50 Eu tava até olhando Pra ver se É igual Lá tinha Outros tamanhos, né? Outros valores Mas aí a gente fez A média Pra cima e pra baixo Esse aí é o que Apresentava um custo-benefício Melhor Tinha uma mais barata, né amor? Só que o vidro era mais grosso E menorzinho Menor É, não era tão assim confortável Pra beber vinho Falou a entendida, né? A sommelier A sommelier Mas essa daqui é bem parecida Do que a gente usava lá no Brasil E a gente gosta muito Desse tamanho Desse modelo Nós compramos também Um kit com 4 panelas Eu vou abrir aqui Junto com vocês Esse kit aqui, ó São 4 panelas, né? Uma frigideira E 3 panelas Com tampa Então esse kit Ele é de aço inoxidável Custou 57 euros, né? Não é barato É, essa é a coisa mais cara É E... Ixi, eu precisava de uma Cidura, carne e cenoura Falha da produção Produção existe pra isso Qualquer coisa Tamo aí, galera Vamos abrir, né gente? Unboxing das minhas panelas Ó, é bom o tamanho? É 7,5 litros Nossa, essa é bem grande, inclusive É É É meio exagerado Pra nós dois Ó, então Panela de 5 litros Grande Com a tampa A média Essas são de 3 litros A média É boa, viu gente? Ela é resistente Ela é mais grossa É uma panela muito boa E a tampa E a menorzinha A produção A produção A produção tá com a tampa É, titica Muito fofa E ela vem com frigideira também Ah, e por último A frigideira Nossa, pesada Ó, a IKEA E ela é com teflon E ela é com teflon E ela é com teflon As panelas não Só a frigideira Eu comprei também esse escorredor de macarrão Arroz Que dá pra usar pros dois mesmo, ó Dá pra usar tanto pra arroz quanto pra macarrão Ele custou sete e cinquenta Sacarrolhas Compramos um sacarrolha Por três e vinte e cinco Na IKEA também Bem pesadinho também Compramos mais um jogo de cabide Porque os que a gente comprou ontem Que vocês viram no vídeo anterior A gente acha que não vai dar Dois euros Dez unidades, tá? É a tesoura que eu usei aqui pra abrir a panela Foi um euro Uma tesourinha de cozinha É sempre bom ter Tá fazendo falta aqui pra nós Gente, vocês não tem noção O perfume dessa vela O perfume dessa vela Tanto que é bom Ah, amor, agora que eu vi que tô amanchinho aqui, ó E ainda é um copinho, né? Deixa eu mostrar Ela é de baunilha com jasmin É uma boa pergunta, né? Agora só falta como A gente vai acender essa vela É, a gente não tem fósforo Ela é de baunilha Tá muito cheirosa Gente, mesmo sem acender Ela tá cheirando aqui Custou um e setenta e cinco E é pesada, é de vidro É, tapete Eu lá no Brasil Não usava escorredor de prato Eu usava esse tapete aqui Que ele absorve É, a água Cadê a tesoura? E ele é muito bom Por quê? Não fica ocupando ali na sua pia, né? Na sua cozinha Espaço É fácil de guardar Fácil de lavar E lá no Brasil eu já era acostumada Eu gostei E aí eu quis manter aqui também Usando esse daqui Que é um tapete pra escorrer As louças Quando você lava, né? Lavou Coloca aqui pra escorrer E aí ele absorve a água É muito bom Custou Eu falei o preço? Não falei, né? Custou três e cinquenta Faqueiro A gente comprou um faqueiro Com vinte e quatro peças Precisa? Não Mas era o melhor custo-benefício Se Deus quiser Vamos receber muitas visitas Que a gente adora Então esse faqueiro Com vinte e quatro peças De aço inox Também Por treze euros E por último Duas estátuas Pra gente poder cozinhar Também, né? Duas esquatulhinhas Não sei se é boa Parece que ela é meio mole Mas vamos tentar Quatro euros As duas E por último E o mais importante Nós compramos A nossa geladeira Cadê o cupom? Cadê o cupom? Aqui Nós compramos A nossa geladeira Na Vortem Custou R$449,99 Era o melhor custo-benefício Na loja Nós olhamos em outros lugares também Foi a melhor opção Mas chegando aqui Eu mostro pra vocês, tá bom? A previsão de entrega Vai ser amanhã Aí eu mostro pra vocês E é isso, gente Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram Se vocês acharam Que as nossas compras Foram boas Se vocês acham Que nós esquecemos De alguma coisa importante E os valores O que vocês acharam? Caro? Barato? Comenta aqui Pra eu saber, tá? Espero vocês No próximo vídeo Um beijo Tchau Ó, gente Então aqui tá A nossa geladeira Aqui é mais comum Os congeladores Ficarem embaixo Aqui tem um Dispenser de água Mas a gente nem colocou E essa é a nossa geladeira Espaçosa Grande Ó, pra vocês terem ideia A minha mão, ó Tô com a mão esticada Viu? E o congelador Ótimo Tamanho ótimo E muito boa Tamanho Tamanho Tamanho